Muitas vezes, quando recebemos o nosso laudo de PGTA e vemos que temos uma alteração cromossômica, não sabemos o que é. Então, essa alteração cromossômica, nós geneticistas, acabamos chamando de aneuploidias. Então, as aneuploidias acontecem quando temos uma alteração no número de cromossomos dentro desse embrião estudado. Então, uma aneuploidia pode ser uma trissomia, quando eu tenho três cromossomos ou um cromossomo a mais de um determinado número de cromossomos, ou quando eu tenho uma monossomia, que ao invés de eu ter dois cromossomos, eu tenho um cromossomo só. Quais são esses exemplos? A trissomia, nós temos a síndrome de Down, que apresenta três cromossomos 21. E também eu tenho um exemplo de monossomia, que é a síndrome de Turner, que eu só apresento um cromossomo sexual. Então, somente temos um cromossomo X. Então, quando eu falo nesse tipo de alteração cromossômica, eu falo, e esse é o significado das aneuploidias. Sempre pensar no número de cromossomos quando eu falo em aneuploidias. E a segunda pergunta, quando temos esse tema das aneuploidias, acontece sempre de qual a chance de um embrião aneuploid ter uma gestação saudável. Então, hoje, temos artigos científicos brilhantes, escritos e mostrando qual é a capacidade que a gente tem dentro de um PGTA. Hoje a gente sabe que os embriões aneuplóides, na sua grande maioria das vezes, acima de 98% das vezes, vão, infelizmente, dar em abortamentos espontâneos ou em falhas de implantação. Isso a gente vê muito claramente quando a gente faz a análise desses produtos de aborto. Muitas das análises de produtos de aborto, a gente vê também a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 21. Isso mostra que não necessariamente, e na maioria das vezes, uma trissomia do cromossomo 21, ela vai dar em um produto de aborto ou uma falha de implantação. Então, não é porque nós temos nascidos vivos com uma determinada tipo de aneuplodia que todos eles vão nascer. Na verdade, dentro da literatura científica, a gente vê exatamente o contrário. Quando a gente tem algum tipo de alteração cromossômica detectada dentro de uma análise pré-implantação, infelizmente, a gente vai ter uma maior taxa de abortamentos e de falha de implantação para esses casos. Obrigado. 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 Obrigado.